Música Bem pessoal, estou trazendo aqui mais um vídeo da série exercícios táticos separados por temas e com ele irei mostrar as possíveis cadeias de combinações que ocorrem com a peça em A3 então assim, se você ainda não é inscrito, por favor se inscreva aí no canal acione aí o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que vai ser lançado é uma série enorme de vídeos, esse projeto e também se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, beleza? então vou abrir aqui, eu estou aqui com o Aurora, o programa Aurora eu vou entrar aqui na base de dados temos aqui A3 temos aqui o primeiro exemplo, a primeira cadeia de combinação com a peça em A3 e vamos passar aqui, deixa eu ver aqui, até chegar no exercício pronto, esse aqui é o primeiro exercício então vou reproduzir aqui pronto, e aí ganhou, beleza, então vamos para o próximo perceba pessoal, que a ideia é sempre tirar essa peça aqui, certo? para que a peça de A3 se desloque até a casa A7 e assim executando o ganho, então vamos lá perceba que ele tem que tomar 3, devido a lei da maioria vamos aqui para o próximo essa peça aqui de A4, ela pode até descer para vir coroar só que a peça que está em A7, ela já vai ter sido coroada e essa dama ela vai nascer morta aqui, certo? então por isso que parou aqui e já deu como vitória aqui provavelmente o cara deve ter entrado, deve ter jogado de G5 para H4, montando aqui nessa peça de G3 e aí consequentemente levou essa ideia aqui vai perder a peça e consequentemente deve ficar perdido o jogo essa peça aqui vai ficar roubada, capturada então aqui é uma ideia simples, porém sutil, bacana essa peça aqui de F4 está descendo para fazer dama só que conhecendo a ideia, olha só o que acontece isso para iniciante é uma maravilha, entendeu? joga, bate e joga lá para o canto então aí executando a vitória executando aí a resolução do problema ele tem que tomar duas perceba que a ideia é desocupar essa casa aqui para depois A3 e ir lá para A7 e agora executa o ganho aqui beleza pessoal, então vocês perceberam que até aqui os exercícios foram tomando com A3 para A7 só que tem muitos exercícios aqui nessa base com A3 se você observar aqui no canto tem 254 e a ideia dos vídeos é mostrar fragmentos sobre o projeto certo? não tem como mostrar tudo porque senão o vídeo vai ficar muito extenso beleza? então no próximo vídeo eu vou mostrar as cadeias com A5 certo? e na sequência A7 e assim por diante então você vai pegar ideias aí com todas as cadeias possíveis, cadeias de combinações que acontecem aqui no jogo de damas beleza? então se você também não conhece ainda o projeto quer conhecer o projeto completo você pode entrar aqui no site no damasciences.com.br e vir aqui nessa opção exercícios táticos é como eu já falei no outro vídeo esse projeto ele tem mais de 10 mil exercícios então você vai ver aqui pode ver detalhes aqui sobre as cadeias de combinações e também os temas diversos pode clicar aqui e no decorrer aí da série eu vou estar mostrando fragmentos de todas essas possíveis cadeias aqui então é isso aí espero que vocês tenham gostado um forte abraço e até a próxima e aí e aí e aí